Eu sou do gueto sim, favela mesmo, muito prazer, moleque zica e guria, veneno, humilde sim Ousado ao extremo, pé vermelho, deixa mar que medo é coisa que não temos Vou de carrinho, com força, foco e raça, sem baixar a guarda, até sair com as taça Cabeça fértil, na contramão, sempre a mil, adupada com suor de quem nunca desistiu Tamo na luta, sempre no corre pelos irmão, direto da favela, pra estourar no mundão Quebrada, mete o louco, quebrada FC, que o estouro pra nós é pouco Representar a quebrada exige muita coragem, batendo forte na cara da sociedade Que duvidou, mas tamo aí na faculdade, contra o fluxo imposto pelo sistema e sem fraude Agora queima a língua quem desacreditou, que os moleque do gueto ia manjar dos computador Dizia russo, quem acredita sempre alcança, nós tamo aí provando isso, quebrando a banca Quebrada, mete o louco, quebrada FC, que o estouro pra nós é pouco Quebrada, mete o louco, quebrada FC, que o estouro pra nós é pouco Saudosa quebrada, quebrada querida, eu represento minha galera, minha família Vou na bicuda, do jeito que a vida me ensinou Chego chegando, jogo limpo e se deixar meto gol Saí do lixo, tipo Mandela Aprendendo e ensinando, então respeita a favela Levanta e canta com a cachorrada, eu vim aqui dar o sangue e honrar a minha querida Quebrada, mete o louco, quebrada FC, que o estouro pra nós é pouco Quebrada, mete o louco, quebrada FC, que o estouro pra nós é pouco Nós é humilde, mas é ousado Se eu fosse você, eu não queria estar do outro lado Quebrada, cachorro louco, é nóis Quebrada, afinal, acima Quebrada, afinal, acima Um abraço Obrigado.